Novas eleições, velhos desafios para o Facebook. Só que dessa vez estamos falando de eleições europeias. Chamuscado pelos sucessivos escândalos envolvendo vazamento de dados e proliferação de notícias falsas, o Facebook vem tentando adotar medidas para diminuir os problemas enfrentados, especialmente durante períodos eleitorais. Das últimas eleições legislativas norte-americanas em novembro do ano passado, o Facebook montou uma sala de guerra na sede da empresa na Califórnia para tentar lidar com a onda de fake news. Estratégia similar foi adotada para as eleições brasileiras. Agora, com a aproximação de eleições por toda a Europa, a empresa anunciou a criação de uma estrutura semelhante, porém mais robusta, com sede na Irlanda. De lá, o Facebook espera pelo menos minimizar a praga das notícias falsas. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Obrigado.